Jovem Pan Jovem Pan, a número um do Brasil. Já falei um pouquinho sobre essa entrevista de agora, mas vamos fazer a apresentação necessária. Afinal de contas, estamos no YouTube também, youtube.com.br canal da Jovem Pan Natal. É com ele, Alexandre Pinto, mais uma vez, na Jovem Pan. Bem-vindo, querido. Obrigado, querida. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan FM. Vamos falar sobre essa expedição cultural Ciências Aplicadas Tour, que eu acho que é o sonho de todo aluno. Mas agora, você que está ouvindo a gente, fica sabendo que o Ciências Aplicadas faz isso já há 10 anos, né, Alexandre? Conta aí, como será essa nova expedição, França e Portugal, um grande momento de 30 de agosto até 10 de setembro? Pois é, a gente teve esse projeto, foi uma coisa que nasceu mais ou menos dos alunos mesmo. Como você bem disse, há 10 anos atrás, na verdade foi há 11 anos, né, 10 anos que a gente conseguiu efetivar. E eu sempre lutei muito contra aquela proposta que tinha, era característica aqui em Natal, do pessoal no meio do ano fazer aquelas viagens de balada. Normalmente eles iam lá pra Bahia, lá na Porto Seguro, era aquela coisa que, tudo bem, é legal, bacana, mas... Assim, não trazia aquela, né, aquele a mais que uma viagem deve trazer, né, não trazia aquela parte da cultura, do jeito que deveria ser, era mais uma coisa de balada mesmo. Também tinha aquele negócio da Disney, que o pessoal ia. E aí a gente, conversando com os próprios alunos daquela época, né, eles deram a ideia, pô, e se a gente organizasse uma viagem diferente? Eu já tinha tentado por dois anos, não tinha dado certo, aí nesse ano o grupo de alunos achou a ideia boa. Inclusive a gente fez esse roteiro, que vamos repetir agora. A gente fez, na verdade, foi um pouquinho diferente, nós fomos a Paris e Roma, foi uma viagem marcante mesmo, muito legal, foi nossa primeira viagem. E de lá pra cá nós repetimos, ano a ano, fora os da pandemia, né, a gente já foi pra Reino Unido, no outro ano... Alemanha. Fomos pra o leste europeu, incluindo Alemanha, fomos pra África do Sul, Machu Picchu, fomos a Suíça, foi um período muito bacana aí, viagens de muita cultura, de muita diversão também, que agregou bastante valor. É interessante a gente perceber que uma coisa é você ler um livro e tá lá, as fotos ajudam e tudo, uma coisa é você estudar a Segunda Guerra Mundial, outra coisa é você chegar lá em Auschwitz e estudar e vivenciar aquele, ver pessoalmente toda aquela cena, né, onde aconteceu tudo. Então, essa expedição cultural, ela vai além do que todas as escolas fazem. Me diga uma coisa, essa questão de levar 40 alunos, dessa vez serão 40 alunos, né, lá pro outro lado do oceano, muita coragem de vocês, mas vocês já têm todo um planejamento, tem um cronograma muito bem elaborado, né, Alexandre? É, não, não é fácil. É, a gente só consegue fazer isso, eu acredito que seja a única escola que consiga fazer isso, por causa da qualidade individual mesmo desses alunos. São alunos assim, de uma índole muito boa, são alunos que costumam obedecer, a gente chega e fala, olha, agora é assim, vamos ter que fazer isso. Então, assim, tudo funciona extremamente bem, porque a gente tem uma organização bem grande, veja que são 3 adultos, né, e 40 adolescentes, a gente tomando conta aí, não é uma tarefa fácil. Você tocou, mas assim, compensa, você tocou num ponto aí muito forte, né, eu lembro muito bem da nossa entrada em Auschwitz, quando a gente tava entrando, era uma turma bem animada, tudo, quando a gente chegou, você já vê que o clima muda. Aí, assim, a gente tendo aula de história, né, história dentro de Auschwitz, assim, é uma coisa, assim, é muito forte. É impactante, com certeza. E aqueles alunos nunca mais esqueceram daquelas aulas, eu tenho certeza absoluta, então, assim, é um trabalho que vale a pena, é um investimento que vale a pena. E me diz uma coisa, tem alunos do pré também, nessa expedição desse ano, não atrapalha, já que eles estão fazendo, estão se preparando pro Enem, ou só ajuda? Então, nós temos, é bem diversificado aí o grupo, a gente tem dois alunos até do nono, que, assim, eles meio que se enfiaram no grupo, a gente conhecia, as mães falaram com a gente, ah, seria bom se eles pudessem ir e tal, e a gente acabou colocando. Tem bastante alunos do primeiro, segundo ano, do ensino médio, e temos um bom grupo de alunos do pré. Sim. E, respondendo a sua pergunta, eu acho até que ajuda, porque, na verdade, o conteúdo do pré, ele tá praticamente, no fim, tá se concluindo, né? E a gente já vai entrar em período de revisão, e eu sempre gosto, acho bastante saudável, aliás, né, até uma sugestão e conselho, que todo mundo vai fazer um processo de revisão para o Enem, que tenha, pelo menos, uma semana de descanso antes dessa revisão, pra dar aquele gás, pra dar aquele, sabe, pra ter um pouco mais de energia, porque não é fácil, é um período bastante puxado. E aí, a coincidência da data ajuda bastante, porque, quando a gente voltar da viagem, a gente já vai estar entrando quase que em período de revisão, então vai ser muito bom pra eles ter essa, sabe, esse intervalo, que é, entre aspas, a gente vai trabalhar bastante, vamos falar bastante de ciência, de história, né, essa viagem é uma viagem muito forte, mas é diferente, você volta renovado, né, a verdade é essa. Esses alunos são muito sortudos, eu acho que é realmente uma experiência incrível, eu não tenho mais como ser aluna do Ciências Aplicadas, mas quem tiver me ouvindo agora, tiver a oportunidade de procurar essa escola pro seu filho, faz toda a diferença, não só pela expedição cultural, mas pelo histórico também do Ciências Aplicadas, que é reconhecida nacionalmente, né, Alexandre? Obrigado, obrigado, Fernando, sim, é uma, graças a Deus a gente atingiu aí o patamar de estar entre as 15 melhores escolas do Brasil, é uma honra pra mim, é um orgulho aqui pro RN, que é um centro de boas escolas, né, a gente tem boas escolas aí, até colocada no ranking do Enem. E a nossa escola, né, puxa essa fila, é um prazer, mas eu acredito que a gente consegue isso por todas essas atividades, inclusive essa atividade de expedição cultural, que é um diferencial, e que mostra a qualidade do aluno, não só como na parte técnica, mas de realmente poder juntar 40 alunos, atravessar o Oceano Atlântico e tá lá do outro lado e ninguém com nenhuma dor de cabeça, nunca tive um problema de nada, entendeu? Aí vem também a parceria com a família, que é importante, ou seja, as famílias têm o respaldo. Com certeza, tá, a gente também tem a parceria com, a gente sempre faz com a mesma agência, que é a Ícaro, que é maravilhosa, durinho, que é um espetáculo, eles dão assistência aí que não é qualquer um que faz também, então assim, a gente já tem essa, né, esse know-how, essa parceria, essa experiência, isso facilita um pouco o trabalho. Muito bem, quem quiser acompanhar, vai acontecer 30 de agosto a 10 de setembro de 2022, Expedição Cultural Ciências Aplicadas Tour na França e em Portugal. Vocês vão fazer registros dessas viagens nas redes sociais dos Ciências Aplicadas? Ah, com certeza, a gente tá aí com um grupo preparado pra ficar mandando aí, não, senão os pais derrubam o satélite, né, de 10 em 10 minutos. É engraçado que assim, eu, eu, a gente divide um pouquinho, eu sou o que dou as notícias, né, e tem outra parte que dá a parte do paparazzo, as fotos, né, então assim, é claro que o mais importante são as fotos. Sim. Mas, é assim, a gente sai do hotel, todos no ônibus, eu sempre boto aí o grupo dos paparazes, eles já estão no ônibus, eles acompanham a viagem junto. Acompanham tudo. Aí a gente chega num lugar, tira as fotos, e às vezes a gente vai de uma cidade pra outra, no ônibus e tal, e às vezes fica sem internet, demora um pouquinho pra mandar mensagem, pronto. Quando a gente chega num outro lugar, o que que aconteceu? Onde é que estão meus feitos? Ah, é muito legal, assim, que eles acompanham mesmo e a gente registra tudo, com certeza. Muito bem. Se eles estão fazendo há 10 anos é porque já deu certo, essa expedição é realmente uma referência pra educação do Brasil inteiro, a Expedição Cultural Ciências Aplicadas, tu, a gente fica feliz de registrar esse momento aqui. Desejando muito boa sorte a todos, vão pra França e Portugal dessa vez, Ciências Aplicadas atingindo aí todos os sentidos, né? Não é só ouvir, não é só ver. Eles estão lá pra sentir toda a energia da história em tempo real ali, naquele momento que eles estão vivendo e também estudando o passado. Obrigada, Alexandre. Volte sempre aqui, tá bom? Obrigado. Um prazer, obrigado a você. Ciências Aplicadas, mais uma vez, no Manhã da Pan. A gente fica feliz em falar sobre essa expedição que é sensacional. Expedição Cultural Ciências Aplicadas, tu vai começar e vem aí. 9h17 e a gente continua ouvindo música no Manhã da Pan. 10h17 e a gente continua ouvindo música no Manhã da Pan. 10h17 e a gente continua ouvindo música no Manhã da Pan.